Amigos do Ronda na TV, hoje nós vamos começar o programa nessa área chamada de Campo Tomatão. É uma área que está abandonada há pelo menos seis anos e agora ela entra exatamente na rota de um questionamento dos moradores. A área que está desocupada e muitas pessoas pretendem ocupá-la para forçar o poder público a tomar providências com relação àqueles que ainda vivem do aluguel. Nós sabemos que na cidade de Linhares há muitas casas que serão entregues para diversos moradores e nós vamos conversar com os moradores depois da ocupação que terminou exatamente ontem. Veja que a área é bastante extensa e aqui daria para construir muitas casas, não é isso? Eu vou conversar com um dos moradores que questiona a área e também quer sair do aluguel sem dúvida alguma. É um problema que precisa ser resolvido. Seu nome por gentileza? Gilson José da Silva. Seu Gilson, então quer dizer que o negócio é ocupar essa área aqui? É ocupar essa área. Ou eles botam o povo no aluguel social ou liberam para fazer as casas, moradia das pessoas. Se não der jeito, a gente vai bater um barraco de lona, todo mundo aqui e vamos continuar aqui. Eles podem tirar, mas nós vamos voltar. Então eu quero mostrar que desde ontem essa ocupação aconteceu, o GAO já esteve aqui, a guarda municipal também e muitos barracos foram derrubados. Mas tem um lá no fundo que ainda ficou, eles foram, aliás o barraco foi derrubado, mas o morador foi lá e levantou o barraco mais uma vez. Isso mostra então que a ideia dos moradores aqui é ocupar e não tem jeito. Para o pai não sair. Mesmo que eles tirem, nós vamos voltar. Que nós estamos dispostos a abrigar. Se não é que é para uma área social, eles vão ter que fazer área social. Aqui deveria funcionar então uma área social, uma área de lazer? Uma área de lazer. Só que até hoje, seis anos isso aqui parado, não fizeram nada. Que nem vocês podem ver, tá? O matagal danado, muitos animais pessoentos, que nem cobra, aranha. Não tem como. É verdade. Agora eu vou conversar com outro morador que está aqui, seu nome, por gentileza. Luciano Matias. Luciano, é perigoso também essa área, né? Eu estou olhando aqui que a iluminação aqui é bem precária também. A iluminação é precária. Como vocês podem ver, quase não tem iluminação e as que tem, não funciona. Entendeu? Segundo a prefeitura, isso aqui funciona como área de lazer. Não se pode chamar essa área de lazer? De repente, lazer para bandido. Exatamente. Igual vocês podem ver, bandido, cachorro morto que ele joga aqui, gato. Enfim, a gente que mora aqui na Redondeza tem que viver com esse mau cheiro insuportável. Já que a área não serve para a prefeitura e só serve para isso aí, então tem muita utilidade para a gente que não tem onde morar. Então vocês vão levantar barraco aqui? Com certeza. E não vamos sair. Eles podem vir, podem derrubar e a gente vai insistir. E vão insistir até que eles tomem uma providência, entendeu? Olhando o lado da gente. Se não, nós vamos permanecer na área até que tomem uma providência a favor da comunidade. Então tá legal. Então, o Ronda começa dessa forma, mostrando que a área do Campo Tomatão está sendo agora ocupada. A prefeitura seguramente vai falar sobre o assunto, mas os moradores estão determinados. Dêem só uma olhada. Eles não querem sair de jeito nenhum. Tchau. 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 Tchau.